Um certo dia, a ver a mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pegador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, meu povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pegador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez. Quais foram seus pecados? Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. Que no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após três dias, a vida ele voltou. Correio, ressuscitou. Não morre mais. Está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Correio, ressuscitou. Mas ele vive em cada lar. E onde se encontrar, coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante Deus conosco está Filho Cristo é a razão da nossa fé E um dia voltará Estou pensando em Deus Estou pensando em seu amor Estou pensando em Deus Estou pensando em seu amor Olvida o homem seu Senhor E pouco a pouco se desvia E entre angustia e cobardia Vai perdendo o amor E Deus lhe fala como amigo E o homem é sua voz Estou pensando em Deus Estou pensando em seu amor Estou pensando em Deus Estou pensando em seu amor Eu quanto sofrro no ver que a nossa humanidade E depois de muita delusione Oh, sim, sim, eu acredito que você poderia Com apenas um pouco mais para mostrar Change the world Change the world and all times If we just let religion grow But we share from every effort All we say is I don't know Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Tudo seria bem melhor Se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria E se as mães fossem Maria E se os pais fossem José E se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré Estou pensando em Deus 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 Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas E rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas avemarias Que eu rezava Eu sempre engolia Umas palavras E muito cansado Acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus E eu senti que eu estava E eu senti que eu estava Tretendo Alguém Jesus Christ was just a super star to me, a mother dear, from Nazareth, time goes ahead, it won't come back, I wish I could bring back those moments, I used it to tell you how I was good, mother of Jesus, I'm back to you, mother of Jesus, I love again. La, 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 la. O teu amor é muito grande, não se acaba, a malha não esquece ao que se marcha. Hoje eu chego à minha casa, desgustado e cansado, mas rezo como ayer rezava. As mesmas palavras que agora rezo, às vezes olvido e até me duermo. Não importa dormirse sem rezar o devido, pois está meu coração contigo. Ave Maria, de mi Senhor, o tempo passa, não volta. Sinto a nostalgia de aqueles dias quando dormia pensando em ti. Ave Maria, Madre de Deus, Ave Maria, Madre de Deus, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Madre de Deus, Mother of Jesus. Ave Maria, Madre de Deus, Ave Maria, Madre de Deus, Ave Maria, Madre de Deus. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar. Se ouvires a voz do mundo, mandando esperar. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém, quase ninguém, quase ninguém, quase ninguém, quase ninguém, quase ninguém. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar. Se escuta a voz do mundo querendo te engaçar A decisão é sua, a decisão é sua São muitos os convidados, são muitos os convidados Poucos os decididos, poucos os decididos É por você que responde, não muitos foram convidados Não muitos cuidam para responder O grano da Deus é minado, é já maturo entre nós Mas o mundo resta famado de paz, justiça e amor A decisão é sua, a decisão é sua São muitos os convidados, quase ninguém ao tempo Jesus é o lido, o lido, o lido Jesus é o Salmão é o seu Salmão Jesus é o seu caminho Jesus é o porto Verão se Α a vida, como erzählt rei Jesus é o nome do ered ** Reis em ver ninguém, ach, que eu fliegue Jesus é o que você está, 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 o que você A CIDADE NO BRASIL 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 É uma casa pequena, cabe em cinco, mas entra muitos mais. Em as portas tem um jogo de cortinas, que se move como a bandeira da paz. Há duas mesas, um sofá e quatro sillas, quase tudo é necessário repartir. Nústras sillas, o sofá, o pan e o vinho, a esperança, as tristezas e o rei. Nústras sillas, o sofá, o pan e o vinho, a esperança, as tristezas e o rei. Nústras sillas, o sofá, o pan e o vinho, a esperança, as tristezas e o rei. Minha casa tem amor, tem harmonia, entram cinco, mas cabem muitos mais. A pared nos mostra o filho de Maria, que nos diz que é melhor viver em paz. Quando às vezes a ternura é olvidada, e se alguém já não sabe dar perdão. Poco a pouco, uma sonrisa e uma olhada, já nos fazem renovar o coração. Poco a pouco, uma sonrisa e uma olhada, já nos fazem renovar o coração. Minha casita está muito perto de outras casas, E nas calles jogam bandadas de filhos, e nas portas meus compadres e comadres. Sempre charlan compartilhando seus caminhos. Tener mesa e sofá e quatro sillas, Tener tantas e a tener casi demais. Uma presta e outra alquilas seus saberes, e assim é como a gente vive em paz. Uma presta e outra alquilas seus saberes, e assim é como a gente vive em paz. Uma presta e outra alquilas seus saberes, e assim é como a gente vive em paz. Sempre se hizo mais. Eu sou pobre, mas como um pão, tenho casa onde posso reposar. Mas sei de gente que não tem nada, e por isso já não pensa em nada mais. Uma presta e outra alquilas seus saberes, e assim é como a gente vive em paz. Uma presta e outra alquilas seus saberes, e assim é como a gente vive em paz. Uma presta e outra alquilas seus saberes, e assim é como a gente vive em paz. Uma presta e outra alquilas seus saberes, e assim é como a gente vive em paz. Metti o teu cuore no meu, o meu cuore no teu. Não tenha medo de abraçar a cruz. Você tem a minha espada, a minha força. Eu sou Jesus. Vem e como eu sou, proviene. E a Gelo me dirá, qual são os perigos de acompanhar-me. Em sentido estreito, tu também tem ir a adjuntar-me. Seguirei o passagem que eu darão. Tiene a tua cruz na minha. Servirá a minha gente com o velho. Sabe a minha vida, o povo, quando eu te trovo, se lhe deu. Sabe a minha vida, o povo, quando eu te trovo, se lhe deu. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 A estar lejos de ti, Jamás me acostumbré. A estar lejos de ti, Jamás me acostumbré. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ESTAR LEJOS DE TI JAMÁS ME ACOSTUMBRE A ESTAR LEJOS DE TI JAMÁS ME ACOSTUMBRE A CIDADE NO BRASIL 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 O sentito Pai, um cuore de padre O sentito Que as minhas pelas de cabelo Um por um Que as passas são importantes Nas tuas olhos Que te importam até o que O fio que ninguém viu O sentito Que o que se ama Mas se trata de ser Mio padre Mio padre Mio padre Mio padre Mio padre O sentito Que as minhas perle de cabelo, um por um Que também os passos são importados nos teus olhos Que te importo a fila, qual é o fio que ninguém tem visto ou sentido Que Deus se chama, se trata de ser meu pai Que Deus se chama, se trata de ser meu pai Se credemos que oltre o horizonte C'è muito mais do que o que temos visto até agora Se credemos que uma pequena fonte Há muito, muito mais do que o seu ser Se credemos que o universo fantástico Há muito mais do que se possa imaginar E eu não riesco a acreditar em Deus Se acreditamos muito Deus A história, hipótese de todos que estão procurando uma explicação Se acreditamos de minhas filosofias E correr atrás, a última solução Se acreditamos que o meu Deus A história, hipótese de todos que estão procurando uma explicação Se acreditamos, hipótese de todos que estão procurando uma explicação Se acreditamos, hipótese de todos que estão procurando uma explicação Se acreditamos, hipótese de todos que estão procurando uma explicação E o mundo jovem se tornou E o mundo jovem se tornou A terra é cada vez mais fértil Depois que se abre um surco em ela Se o grado de trigo não morre Não terá mais vida e não produz nada A juventude é qual semelha A juventude é qual semelha Que na terra Deus se tornou Que na terra Deus se tornou Se criou flor, se criou vida Se criou flor, se criou vida E o mundo jovem se tornou E o mundo jovem se tornou A vida é como um fruto verde Que o tempo deve madurar Quem tem muita prisa Quem tem muita prisa perde Se criou flor, se criou vida E o mundo jovem se tornou E o mundo jovem se tornou Sembrar é o mundo jovem se tornou Sembrar é não buscar medidas A tarea de lutar É encontrarse com a vida E o mundo jovem se tornou 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 De mil caminhos andados e um milhão de teorias Também eu tenho a minha que foi nascido de minha fé A humanidade não camina sem Jesus de Nazaré A humanidade não camina sem Jesus de Nazaré Uma maranata, laia, 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 laia Uma maranata, laia, 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 laia Em um mundo de verdades e de muitas mentiras De mil excentricidades e de minhas sugerências Também quero ser a minha que nasceu de nossa fé Por que você não camina sem Jesus de Nazaré Por que você não camina sem Jesus de Nazaré La, laia, 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 maranata, laia, laia, laia La, laia, 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 maranata, laia, laia O mundo materialista só vê a economia E quem é idealista o acusam de utopia Já é hora de gritar e é o tempo de crer Que o mundo só camina com Jesus de Nazaré Que o mundo só camina com Jesus de Nazaré Ma, maranata, laia, 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 laia Ma, maranata, laia, 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 laia La, laia, laia, maranata, laia, laia La, laia, laia, maranata, laia, laia, laia La, laia, 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 laia Uma casa onde os filhos ainda estão amados Os filhos ainda vivam como irmãos É venido que vem, encontra-se refúgio E cada pessoa tem direito ao mesmo pane Onde estão todos por um e um por todos Onde a paz é radicada e florida Talidade feliz É ser o sonho de família no país Os filhos que esparam a oliva Rá alegra-te das vidas do seu pai E fazer a família no país Trova a tua paz no mesmo domingo Onde estão todos por um e um por todos Onde a paz é radicada e florida Talidade feliz É ser o sonho de família no país Onde está 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 o sonho de família na plotting Olha aqui Onde está o sonho de família no país Com eles que são felizmente esposa-tô, a lavorar no seu amor, o amor vale a pena. Não viverei como um ganhado, quando digo esta paz que Deus deu a eles, onde são todos por um e um por todos, onde a paz é radicada e florida, aliás e feliz. E ser o sonho de família do país. 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 And yet we never love And hardly we forgive So that's why many people can't believe I know that I believe in God and trust But little do I know about His ways Maybe the man who say he can't believe Has God more love for him than it may seem De nuevo pienso en Dios De nuevo pienso en sus caminos De nuevo pienso en Dios Y nuevamente vuelvo a ser quien soy Soy un hombre libre Hago mil preguntas Oigo mil respuestas Que el amor me da Creo en nuestros niños Y las juventudes Veo la injusticia Mas no vuelvo atrás Convierto algunas lágrimas Y vuelvo a caminar De nuevo pienso en Dios De nuevo pienso en sus caminos De nuevo pienso en Dios Y nuevamente vuelvo a ser quien soy Yo en mi conciencia examino todo Sé lo que la ciencia nos puede ofrecer Dicen que los sabios hacen mil prodigios Dicen que la ciencia de todo es capaz Más me quedo con aquel que muere por la paz De nuevo pienso en Dios De nuevo pienso en sus caminos De nuevo pienso en Dios Y nuevamente vuelvo a ser quien soy Guerra y violencia Odios y rencores Ansia de dinero Muerte y ambición Más de medio mundo Se muere de hambre Y las juventudes Buscan la igualdad La igualdad Sin lágrimas Y con libertad De nuevo pienso en Dios De nuevo pienso en sus caminos De nuevo pienso en Dios Y nuevamente vuelvo a ser quien soy Y nuevamente vuelvo a ser quien soy Su cropo en Dios Cont Y nuevamente vuelvo a ser quien soy Enseñando Parole que não passaram No teu cuore Mettere o meu A minha religião Vem do teu cuore É o teu cuore Que me ensinando Renderé a vida Só uma esperança Só que um parer Se se sente Não me perder Se se asporta Tua tensão Parole que não passaram Parole que relació Parole a potência Parole que não passaram Parole que relació Parole a potência O teu cuore Parole que relació Parole que relació Parole que relació Parole que relació Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marco de Juan e Santiago que partiram e não voltam mais. Quantas vezes o tempo sombrio enfrentando os perigos do mar. Barco e redes voltam vazios, mas precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se enciende uma luz. É que tem que pescar diferente, o povo já sente que o tempo chegou. E partieron sem muito pensar, em os riscos de profetizar. Há um barco olvidado na praia, um barco olvidado na praia, um barco olvidado na praia. Quantos barcos habrá na praia, entre eles o meu estará. Era o barco das minhas esperanças, mas nunca deixei de esperar. Quantas vezes de frente ao perigo, em meu barco de sonho ao simular. De repente me envolve uma luz, e eu entrego o timão a Jesus. É que tem que pescar diferente, o povo já sente que o tempo chegou. Desde então comanda Jesus, se que as nieblas me guia a sua luz. Há um barco olvidado na praia, um barco olvidado na praia. Há um barco olvidado na praia, há um barco olvidado na praia. Há um barco olvidado na praia, um barco olvidado na praia. Há um barco olvidado na praia, um barco olvidado na praia. me fala de mi Dios o pájaro que canta e canta me fala de mi Dios e canta uma canção minha vida a canção que fiz para Deus as lágrimas de um homem triste me fala de mi Dios a alegria que no mundo existe me fala de mi Dios a esperança de uma vida nova me fala de mi Dios e meu amor que esbrote que renueva a canção que fiz para Deus a canção a canção Amém. 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 A palavra do Senhor quando chegou desinstalou meu coração. Ao chegar desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor depois que ela passou nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor depois que ela passou nada mais será do jeito que já foi. Meu coração quando precisa de atenção foge do mundo mergulha fundo no teu coração. Há certas coisas que este mundo não me dá, não pode dar e certamente não dará. Por isso eu gosto de te contemplar, de descobrir quais os teus pensamentos. Meu coração querendo se ajustar aos teus sentimentos. Por isso eu gosto de te contemplar, de descobrir quais os teus pensamentos. Meu coração querendo se ajustar aos teus sentimentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.